Então, gente, vamos começar aqui a montagem das madeiras, tudo pra começar a fazer a bancada. Eu vou explicar pra vocês aqui sobre a altura da minha bancada, tudo direitinho, mas isso aí vai de cada um, tá? Você vai fazer de acordo com a altura que vai ficar a sua bancada. A nossa vai terminar em 92 centímetros, contando com o revestimento do porcelanato e tudo, tá? O final dela mesmo vai ser 92 centímetros. O Robson fez essa parede aqui na lateral, mas ainda não tá na altura certa. É um final que vai acompanhando o que a gente for botando ali em cima. Vocês vão entender no decorrer do vídeo. A bancada vai ter a espessura de 5 centímetros, que vai ser começando dali pra cima, e vai ser concreto na espessura de 5 centímetros, contando com o ferro e o concreto que vem dentro, tá? Aí depois dos 5 centímetros, aí vem mais 1,5 que é do revestimento do porcelanato, mais a massa, que vai vir por cima, tá bom? Então o total da minha bancada vai ficar com 92 centímetros do chão pra cima, tá? Vai vir assim a bancada e vem pra cá. Gente, deixa eu explicar pra vocês aqui sobre a estrutura que a gente vai fazer de madeira pra fazer... pra botar o concreto, né? Como eu falei pra vocês, a bancada vai começar dessa linha aqui pra cima. Dessa linha até o chão tem 85,5. 85 centímetros e meio. Aí daqui pra cima é onde vai vir o concreto já, tá? Então daqui pra baixo é onde a gente vai fazer a estrutura. Essa linha que a gente marcou aqui por causa da estrutura que a gente vai fazer, mas isso vai de acordo com as medidas de vocês aí, tá bom? Aqui vai vir uma madeira assim. É assim, amor? Isso. Aqui vem uma madeira assim. Aí vai vir várias assim. Isso aqui é... Como é o nome dessa madeira? Sarrafo. Sarrafo. Aí vai vir essa deitada. Vem várias assim, ó. E aqui vem o madeirite por cima. Assim. Que termina aqui. É porque a gente tá botando assim, mas ele vai terminar nessa linha, tá? Aí o madeirite vem aqui, que é o madeirite grandão. Grandão que a gente vai cortar de acordo com as medidas aqui do espaço. E aí por cima é o que vem o concreto. A estrutura tem que vir da marcação que você fizer pra baixo, tá? Que no caso nosso aqui é 85,5. Daqui pro chão tem 85,5. Mais pra cima vai vir mais 5 centímetros de concreto. Mais um e meio do revestimento. Que vai finalizar em 92 centímetros. Ali ele prendeu as madeiras. Lá tudo. Até o final. E ali também, do outro lado. Fez a mesma coisa. Aqui ele só encaixou essas madeirinhas, né, Mouto? Nem botou prego não. Não, botei um prego só pra segurar. Não deixar ela ficar caindo toda hora. Aí ele encaixou esses aqui, que é uma escora. Que é onde vai segurar aquela madeira de cima. Tá bem apertadinho mesmo ali até embaixo. Tá bem preso. Aqui tem outra madeira, ó. Tá solta ainda e ainda vai prender. Essa madeira aqui vai ser uma escora da madeira que vai vir aqui na frente. Que vocês vão ver logo depois. Essa madeira tem que estar na mesma altura do finalzinho daquela ali, ó. Tem que estar naquela mesma altura ali. Essa aqui. Que é onde vai vir depois a madeira aqui em cima. Aí depois vem o madeirinho por cima. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto